Música Olá amigos, bom dia! J.J. e Família está de novo no ar, você está aí do outro lado, a gente está aqui do lado de cada tela, é bom nós interagirmos mais uma vez e olha, valeu mesmo por vocês compartilharem os conteúdos com seus amigos, com seus parentes, gente que precisa certamente da mensagem de Deus para esse tempo, para a família. O texto de 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você sabia que pessoas investem dinheiro com experiências, certamente, são mais felizes do que pessoas que acumulam coisas e bens materiais? Nesse sentido, as viagens em família têm influência significativa sobre a felicidade e o bem-estar geral das crianças, especialmente. Além de se divertirem muito, a importância que elas exercem para o crescimento emocional dos pequenos é enorme. Uma pesquisa publicada pelo Journal of Commercial Research descobriu que férias ou passeios exercem um impacto maior nos filhos do que presentes materiais. Para que a criança possa se desenvolver melhor, é importante conhecer novos lugares e fazer atividades novas. Isso ajuda a desenvolver partes do cérebro associadas ao gerenciamento de estresse e a capacidade de aprender. Também foi comprovado que crianças que viajam de férias retornam à escola e obtêm notas mais altas em leitura matemática e conhecimentos gerais do que colegas que não viajaram. E não, não é necessário ser rico para isso. Um simples passeio com poucos gastos para uma cidade próxima ou um passeio gratuito já conta. Esse papo de viagem me faz apontar para o futuro e antever a maior de todas as viagens que faremos. Logo Jesus voltará e subiremos com Ele em um trajeto interplanetário, intergaláctico, que nos levará ao terceiro céu. A boa notícia é que logo seremos eternos.